E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o top 10 dicas e truques desse carinha aqui, o Poco F3. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer aí com todos os detalhes pra vocês o top 10 dicas e truques do Poco F3. Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Caso você queira adquirir esse aparelho, o link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Participe também dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp, também do Telegram, que a recorde tá aqui na tela e os links na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, bora lá agora pra bancada que eu vou mostrar pra vocês o top 10 dicas e truques do Poco F3. Então beleza, bora lá pro top 10 dicas e truques aqui do Poco F3, esse excelente smartphone. E eu vou mostrar aqui pra vocês as melhores dicas e truques desse aparelho, tá? E a primeira dica desse smartphone é desinstalar aplicativos desnecessários, tá? Se você rolar aqui no menu, você vai verificar que diversos aplicativos são desnecessários aqui pra estar instalados aqui nesse dispositivo, tá? Aqui no meu caso, eu já fiz a remoção aqui dos aplicativos quando eu iniciei esse aparelho, mas geralmente os aplicativos ficam separados aqui nessas barras, tá? Comunicação, entretenimento, fotografia, ferramentas, notícias, leituras, compras e jogos. Caso você identifique algum aplicativo estranho que você não queira, é muito simples, só segurar aqui em cima do aplicativo, clicar aqui nesse ícone de exclamação, logo após você vai vir até a opção aqui ó, forçar parada, clica em ok, e alguns aplicativos vão dar a opção aqui embaixo ou a opção de desativar ou a opção de desinstalar, tá? Então é dessa forma que você aí exclui apps desnecessários aqui do seu Poco F3. A próxima dica é como alterar aqui o plano de fundo da tela principal e também da tela de bloqueio. Pra você fazer isso, você vai segurar aqui apertado na tela principal, vai clicar aqui em fundo, aqui em fundo você pode aceitar os termos e condições, então aqui nessa opção você vai clicar aqui nesse bonequinho da sua conta, vai vir até planos de fundo e vai clicar aqui em super planos de fundo. Como vocês podem ver, esses planos de fundo aqui são bem famosos aqui, tanto pela Poco quanto pela Xiaomi, tá? E aqui você consegue fazer o download. Eu vou dar um exemplo nesse plano aqui da terra, basta você clicar nessa nuvenzinha que tá aqui e automaticamente ele já vai começar a baixar aqui o plano de fundo pra gente. Então beleza, o plano de fundo já foi baixado, basta você tocar sobre ele. Aqui é antes de você desbloquear o aplicativo ou com a tela sem proteção e aqui a animação que ele vai fazer. Você clica em aplicar e agora se você bloquear o seu aparelho, na tela de descanso ele vai ficar dessa forma. Acendeu aqui pra ligar o aparelho, ele vai fazer uma animação, deslizou, ele já faz a outra animação, tá? Aqui no caso você pode escolher qual você deseja, ele te dá três opções aqui de super planos de fundo, então essa é mais uma dica. A próxima dica é como habilitar o modo escuro aqui no seu Poco F3, esse excelente smartphone. E pra você fazer isso você vai rolar a barra de notificações, vira em configurações. Logo após você vai rolar pra baixo, vai procurar a opção tela. E aqui em tela você já tem de cara, modo claro e modo escuro. Você consegue programar a execução também do modo escuro se você clicar nessa opção. E aqui você consegue precetar um horário de início e de término, tá? Pra você ativar e desativar, é só você clicar e personalizar da forma que você deseja. Ou se não, já clique no modo escuro e automaticamente ele já vai ficar totalmente no modo escuro aqui no nosso smartphone. A próxima dica é como aí alterar a taxa de atualização de tela desse dispositivo. Ele tem a taxa de atualização de 60 e 120 Hz. Pra você atualizar isso, você vai clicar aqui nas configurações. Logo após você vai rolar pra baixo, vira até a opção tela, rolar pra baixo novamente. E aqui você tem a opção, ó, taxa de atualização. Clique sobre ela e aqui ele te dá uma pequena prévia do que é essa taxa de atualização, tá? Aqui no caso ele tá setado em 60 Hz. Mas eu recomendo que você deixe em 120 Hz. Você comprou um aparelho, você tem que utilizar e você deve utilizar a taxa máxima que o aparelho disponibiliza pra você. Caso você perceba que tá drenando muito rápido a bateria, você vem aqui e abaixa pra 60, caso você queira, tá? Então é dessa forma que você aí altera a taxa de atualização de tela do seu Poco F3. A próxima dica, gente, é o aprimoramento de HDR por inteligência artificial, tá? Nada mais é do que isso aqui, ó. Você vai vir nas suas configurações. Aqui na pesquisa, você vai pesquisar por aprimoramento, aprimoramento de HDR e inteligência artificial. Você clica sobre ela e aqui você vai precisar habilitar essa primeira opção aqui, ó. Como vocês podem ver, ele já dá a diferença pra gente aqui do recurso ativado e desativado. Você tem muito mais cores aqui disponíveis com essa opção habilitada. E ele já fala aqui, ó, processar vídeos usando efeitos de HDR para destacar mais detalhes em áreas claras e escuras. Então eu recomendo muito que você deixe essa opção aqui de aprimoramento de HDR por inteligência artificial totalmente ativada aqui no seu smartphone. A próxima dica tá nesse aplicativo aqui, ó. Você vai acessar o seu menu, vai clicar aqui em pesquisar e pesquisar por Mi, que é esse aplicativo aqui, ó. Mi Remote. Gustavo, o que esse aplicativo faz? Você vai clicar aqui em aceitar, adicionar. Ele nada mais é do que um controle de infravermelho com qualquer coisa aí da sua casa que funcione por infravermelho. Então aí a televisão, ar-condicionado, tudo que for infravermelho, ele consegue aí graças ao infravermelho que ele possui aqui na parte de cima do smartphone, beleza? Então é só você configurar, ele dá a opção de Mi TV Box, Mi TV, tem a opção de ar-condicionado, ventilador, smartbox e muitas outras opções aqui para você controlar totalmente do seu smartphone qualquer equipamento aí que tenha infravermelho. A próxima dica é a navegação por gestos. Como vocês podem ver aqui, eu estou na navegação normal, que é o botão aqui de aplicativos recentes, home e botão voltar, tá? Você vai ganhar habilitando a navegação por gestos uma parte aqui na parte de baixo da tela, então a tela vai ficar um pouco mais preenchida. E para você fazer isso, você vai nas configurações, logo após vai rolar para baixo e vai vir até a opção configurações adicionais. Aqui em configurações adicionais, você vai procurar pela opção tela infinita, que é essa opção aqui, ó. Clique sobre ela e aqui ele já te dá essas duas opções, botões ou gestos em tela e já te dá um breve tutorial de como isso funciona. Então você clica aqui na segunda opção, não mostrar e eu não quero aprender agora. Como vocês podem ver, ó, aqui na parte de baixo ele está com uma barrinha só, beleza? Para você voltar para a tela anterior, você vai arrastar da esquerda para a direita. Pronto, já voltou. E também da direita para a esquerda, você consegue voltar para trás também, beleza? Aqui para você voltar para a tela inicial, você vai pegar essa barrinha de baixo e arrastar para cima. Pronto, voltou aqui para a tela inicial. Para você abrir aí os aplicativos recentes, você vai arrastar para cima e segurar aqui essa barrinha. Segurou, soltou, ele já vai aparecer aqui os aplicativos recentes do nosso smartphone e automaticamente você ganha aqui um pouco mais de tela na parte de baixo com a navegação por gestos. E a próxima dica para vocês é sobre a gravação de tela que vem aqui nesse smartphone. Basta você rolar aqui a barra de notificações, rolar aqui o menu, ele já dá a opção aqui para a gente gravador de tela logo no canto aqui, tá? Aqui você vai segurar apertado nele e vai abrir aqui as configurações do gravador de tela. Vai clicar aqui em configurações e aqui você tem algumas informações bacanas para configurar na sua gravação de tela. Então aqui em resolução, você consegue deixar aqui em três tipos de resolução diferente, que no caso é 480p, 720p e 1080p, tá? Aqui a qualidade do vídeo, a orientação, se é retrato ou paisagem, geralmente o pessoal deixa em automático. Aqui em fonte de áudio você seleciona se você quer que capture o microfone, que fique mudo ou que pegue somente o som do sistema. A taxa de quadros, taxa de FPS, aqui você consegue deixar algumas funções aí visíveis na gravação de tela, que é no caso mostrar gestos de toque. Então é como se fosse um cursor de um mouse que você vai conseguir, a pessoa que estiver assistindo, vai conseguir ver aí os gestos dos toques, tá? Aqui visualizar botões de navegação, você também consegue aqui ativar e também voltar ao gravar a tela, que é abrir a página inicial do gravador de tela, depois de parar a gravação para você já verificar como ficou a sua captura de tela. Então a captura de tela já vem aqui, o gravador de tela no sistema, você não precisa instalar nenhum aplicativo, isso é muito usado para quem joga aí e faz gameplay, então isso é um super ponto positivo aqui e é dessa forma que você configura aqui o seu gravador de tela. E a próxima dica que eu trago aqui para você está aqui no aplicativo de câmeras, tá? Aqui você tem a opção, se você clicar em mais, você tem a opção de vídeo duplo, que é essa opção aqui, ó. Se você clicar sobre ela, automaticamente ele já pega a gente aqui, a minha câmera frontal e também a minha câmera traseira. Então esse é um recurso muito bacana que você consegue habilitar aqui nesse dispositivo. Então se eu clicar aqui para começar a gravar, ele começa a gravar tanto a gente aqui na câmera frontal, como também na câmera traseira, tá? Então é um super recurso bem bacana e aqui ele dá também vários outros recursos, aqui quando você clica em mais em câmeras, você tem diversos outros recursos muito bacanas aqui nesse aparelho. E a última dica aqui desse aparelho é sobre o print, tá? Para você tirar print desse smartphone, da tela aqui você vai pressionar o botão power e também o volume para baixo. Então selecionou power e volume para baixo, automaticamente ele já cai o print aqui para a gente. Ou, basta você segurar aqui os três dedos e arrastar para baixo, automaticamente também ele já tira o print para a gente aqui nesse smartphone. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e comente aí embaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui!